Opa, já tá gravando? Fala, meus queridos! Boa noite, bom dia, boa tarde! Não sei a hora que você tá vendo esse vídeo. Fala, rapaziada! Salve, salve! Esquerca na área! Opa, os mais íntimos, espantados! Começando aqui mais um vídeo loja! É, é, vídeo loja, gostoso, o jogo é maravilhoso! Mas, antes de tudo, já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. É, é isso! Bum! Deixa o likeão, faz um oco, carco like e já me siga também no meu Instagram. É, meu querido, valoriza o meu trabalho. Eu sou digital influência. Isso, de todos os recadinhos, bora pra vídeo loja! Bora, meus queridos! Bora, criançada! Tarefas do Arsensão! Lembrando, hoje, mais cedo, eu postei uma gameplay com os cosméticos. Então, se você não viu, vai lá, valoriza o meu trabalho. Comenta e deixa seu like. Antes de tudo, vem aqui, usa meu código espantalho, clica, aceita, valoriza o meu trabalho, fortalece aqui. Você vai estar me ajudando demais. Vambora! Em destaque, voltou aqui o pacotão, Aris Imortais. Quatro itens por dois mil, separadamente aqui o set, masculino e feminino e o rastro. Rastro! Avião, arremesso, ameaça tripla. Aqui tem uma picareta, aqui tem uma asa delta e o gesto, gesto, gestos. Diário, audácia, guarda do reconhecimento. Temos três gestos, deixa eu ver. As líderes de torcida, legal. Naruto, Naruto, Stoboruto, Shinobis. Deu, isso aqui é direito atrás. Aqui tem uma picareta de ouro. Aqui, essa aqui, suba no nível e desbloqueia recompensa. Vamos mostrar essa bagaça aqui, rapaziada. Mil e duzentos, tá aqui a skin. Sem chapéu, é um bucket. Isso aqui é um bucket. É um bucketzinho, ó. Tem o chapéuzinho, sim. O cabelinho dele é meio emo, né, galera? Tem o olho vermelho, é um charigã com uma tatuagem na cara, maluco. E agora, toda customizada, toda pimposa, épico, fantasma. Olha. Tá os desafios aqui, o portal do além. É uns olhos. Envelopamentinho. Hum, visão espectral e a picareta. Hum, visão espectral e a picareta. La picareta foi espiritual. Aí, o pacotão por mil e duzentos, meus queridos. Permanece aqui os cosméticos do Dragon Ball. Hum, e aquele spec, todos, todos os spec. O último veio esse daqui, que não é mais último, é o penúltimo. E aqui é o Clube Forner. É, dando destaque aí para o pacotão de tarefas, ascensão fantasma. E esse aqui, ó. Pacotão Areias Imortais. Então é isso. Vídeo loja do dia quinto ou dezoito de agosto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça, se inscreva no canal. Não, deixa o likeão. Tô de olho lá, galera, não tá deixando o like. Já comenta também se você vai adquirir algum item dessa loja e a sua nota. Não esqueça, usa o meu código. Vai estar me ajudando demais. Belezinha? Valorize o trabalho no canal. E é isso, valeu, se cuidem, uma boa noite e até amanhã que é sextou. É, 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 tchau. Não, eu voltei, a gravação não acabou. Errou!